Música Confira a previsão do tempo na região norte do Brasil, que está coberta de nuvens carregadas por causa das ECIT, muito calor e umidade presente na região, o que também é bastante comum. A gente vê que nesta sexta-feira a previsão de pancadas em todos os estados, a única exceção é que esse pequeno trecho do sudeste do Tocantins, que vai ficar com tempo seco, bem ali na divisa Cabaía, onde também não está chovendo, mancha mais escura com chuva forte a qualquer momento do dia e os acumulados no período que vai de 14 a 19 de abril podem passar dos 100 milímetros em tudo que a gente vê aqui em amarelo deste mapa.